Eu era nada mais do que um menino Eu queria ser de todos o melhor Chamaste-me de amigo, disseste bem comigo Preciso de quem gosta de pescar Chamaste-me de amigo, disseste bem comigo Preciso de quem gosta de pescar Eu era muito jovem, reconheço Perdi-me certa vez em alto mar Mas quando regressei jamais esqueço Da paz que eu encontrei no teu olhar Chamaste-me de amigo, disseste bem comigo É tempo de pescar em alto mar Chamaste-me de amigo, disseste bem comigo É tempo de pescar em alto mar Eu era ainda jovem, mas maduro Pescando dia e noite sem parar Um dia de manhã foi muito duro Voltei de mãos vazias e a chorar Chamaste-me de amigo, disseste bem comigo Precisas que eu te ensino onde pescar Chamaste-me de amigo, disseste bem comigo Precisas que eu te ensino onde pescar O tempo foi passando O tempo foi passando e a primavera Se deu a sua vez já é verão Mas sinto que do tempo que já era Guardei aquela mesma ilusão Eu sei que vais comigo Te quero com um amigo Não deixo de pescar, não deixo não Eu sei que vais comigo Te quero com um amigo Não deixo de pescar, não deixo não Não deixo de pescar, não deixo não Não deixo de pescar, não deixo não